Música Segundo dia aqui em Prudentópolis Hoje nós vamos visitar mais algumas cachoeiras Pretendendo pelo menos duas Vamos ver se vai ser possível E vocês vão junto com a gente Vamos lá Saindo pra Cachoeira Perohoski É isso aí É um nome esquisito aí Aqui é uma região Onde tem muita gente descendente de ucraniano aqui As igrejas, inclusive, são muito bonitas aqui Tem igrejas com estilos completamente diferentes Vou ver se eu consigo Em algum momento capturar algumas delas Pra mostrar pra vocês Mas são inúmeras mesmo Católicas São católicas as igrejas, né? Então, nós estamos saindo agora Pra Perohoski Que é uma cachoeira E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer Vamos lá Chegamos aqui A cachoeira Perohoski Não encontramos ninguém ainda Vamos ver se aparece alguém aqui Vamos lá Você usa máscara? Não Bom dia Opa Tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo jóia Passeando? Isso Vamos conhecer a sua cachoeira aí Sim Tinha vontade E aí? Boca de Leão é esse Amor perfeito é esse Verdade Pode entrar então? Pode Tinha vontade Você é um descendente de ucraniano também? Ucraniano Sim Agora está se perdendo bastante Porque Os mais novos hoje em dia Não querem saber E na escola até um tempo tinha Língua ucraniana Pelo menos pro Dentópolis tinha Mas agora não tem mais Ah Que bobagem isso Ainda o que que se mantém? É a catequese da língua ucraniana Que lá eles aprendem E tem a A A religião católica Que É a mesma? Romana ou é? É a mesma? Mesma Que mantém Mas ainda a gente já percebe Já sim Que está se perdendo Ah que coisa Que dó Mas está bom O lugar aqui é muito bonito Esse gramado Pessoal simpático aqui Estamos começando a trilha Tem 1.200 metros E tem uma Já tem uma ladeira aqui Para descer Enorme O problema não é descer né Vai ser subir depois da volta Mas vamos lá Tem umas grutas Grutas Tem um Os paredões Vamos ver E parece que também tem duas cachoeiras Custa 20 reais o ingresso Tem banheiro Se quiser pegar água Tem água Bacana Uma estrutura bacana aqui Vamos lá Tem uns quiosques aqui Tudo bem arborizado Bacana O rio passa aqui do lado Pelo jeito nós vamos magiando o rio Até chegar na cachoeira Tchau 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 Olha aí pessoal O ruim de cachoeira é isso Quando está sol Tem muita soma e muito sol Dá um contraste muito grande na imagem Acaba não ficando legal Mas as cachoeiras aqui abrem só às 11 horas da manhã E antes disso não tem como você entrar nas cachoeiras Então tem que sujeitar o que dá né Tchau 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 Fizemos a cachoeira pelo Walski, nome meio estranho, pelo Walski, uma coisa assim. E agora terminamos de almoçar, vamos voltar para o hotel.